É, nego, vem comigo, vem comigo, é, louva é Deus, louva é Deus, é isso aí, escuta Tá só, agora eu vou falar, preste atenção, moleque eu vou falar, Jesus está vindo para nos salvar, preste muita atenção, porque eu vou te falar, agora é Ele que manda, então você vai escutar, é, soberano e Deus, moleque, preste atenção, não deixe de louvar, entregue sua vida a Ele, nele acreditar, é isso que tá, então vamos louvar, louva é Deus, que Ele pode te ajudar, vamos lá, vamos lá, louva é Deus, que Ele pode te ajudar, é, é isso aí, então, louva é Deus, que Ele pode te ajudar, em qualquer lugar, apenas adorar, é, Ele, Ele vai te salvar, é isso, nego, apenas, acreditar no nome dEle que Ele vai te salvar, entregue sua vida, chame seus amigos, chame sua família, Ele vai te ajudar, águas poderosas, com sua fé, com sua fé, mova a montanha, e tente não desacreditar, é, vamos lá, 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 vamos Você vai adorar Eu lembro daquela fita Quando Jesus tava vindo Ninguém queria saber É, é Vamo junto, vamo junto, vamo nessa Louve a Deus, louve a Deus Vem comigo, vem comigo, vem comigo, ué Vem comigo, vem comigo, vem comigo, ué Apenas querer louvar Apenas querer louvar E nele acreditar, é E nele acreditar, é Mais uma coisa eu vou falar, neguinho Preste atenção, é nessa fita Deus, Deus, Deus Então vem comigo, vamos louvar Neguinho, tamo junto nessa fita É, Jesus é Deus, soberano e paz Creia no nome dele que ele vai te ajudar Escuta o refrão, a batida estonda É isso aí, versão nova do milhão Louve a Deus que ele pode te ajudar Louve a Deus, águas poderosas É, águas poderosas Se o sangue foi derramado por nós na cruz Se o sangue foi derramado por nós na cruz Tamo junto de novo, é Acabou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau